Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do professor Silvânio Barcelos, da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Hoje nós abordaremos uma questão bastante delicada que é representada pelas relações étnico-raciais no Brasil. Esta aula é de caráter multidisciplinar e pertence a disciplinas formativas em cursos de graduação. Vamos estudar um pouquinho? Para se compreender em profundidade o cerne da questão que permeia as relações étnico-raciais no Brasil, precisamos fazer um passeio pela história do negro no Brasil. Considerando a formação histórica do Brasil, verifica-se que diferenças raciais se traduziram em desigualdades de direitos e papéis sociais, no qual o fenótipo branco quase sempre representou o papel de comando, enquanto o negro representava o papel de subordinada. É difícil olhar o presente sem considerar os aspectos passados, já que o processo histórico é imprescindível para a visão crítica da atualidade. É isso que nós veremos a seguir. De acordo com Florestan Fernandes, os primeiros africanos chegaram ao Brasil entre 1516 e 1526, quando se dava o ciclo de exploração do pau-brasil, mas foi a partir do século XVI que iniciou uma fluxo regular constante de africanos para a colônia. Sequestrados de sua terra natal e trazidos como escravos para as Américas, os africanos tiveram sua vida e seu destino associado a um terrível sistema de exploração do homem pelo homem. Para Cabenguele Munanga, da Universidade de São Paulo, o sistema escravista foi uma experiência crucial para os negros, visto que os europeus, convencidos de sua superioridade, tinham um total desprezo pelo mundo negro, apesar de todas as riquezas que deles tiraram. Deu-se, então, ainda de acordo com Munanga, uma dominação ideológica através da força bruta e também psicológica. Na questão psicológica, a questão psicológica pode ser representada pela desfiguração completa da personalidade moral do negro e de suas aptidões intelectuais. Inúmeras foram as vantagens da escravidão para as elites coloniais no Brasil. A primeira delas, sem sombra de dúvida, consiste na ideia de que o trabalho do africano se constituiu em fonte de lucro e acúmulo de riquezas de capital para a economia brasileira. Bom, uma outra vantagem da escravidão para as elites coloniais pode ser representada também pelas mordomias senhoriais. Aquela velha ideia de que o trabalho braçal era destinado aos seres inferiores. Bom, e uma outra vantagem também é que a medida de riqueza, tanto no Brasil colônia como no Império, quer dizer, o status social dos senhores de escravo, se media pela quantidade de escravos que ele possuía. Então, quanto mais escravos você possuía, mais você era considerado nos meios sociais. Bom, devido a pressões impostas pela Inglaterra, que havia se lançado numa campanha abolicionista, porque há muito ela já havia compreendido que o sistema escravocrata não coadunava muito com o modelo capitalista, haja vista que são trabalhadores assalariados que fazem movimentar as engrenagens da economia, iniciou-se no Brasil um processo lento e gradual que visava, ao final, a promoção da liberdade dos escravos. Mas sabemos muito bem que, de uma forma muito eficiente, as elites aqui do Brasil postergaram ao máximo que puderam a liberdade dos escravos. Bom, podemos considerar como ensaios abolicionistas, de acordo com Florestan Fernandes, a lei de extinção do tráfico negreiro, que é o início de tudo, isso se deu em 1831. Mas com essa lei de extinção do tráfico negreiro, empreendida pelo governo inglês, houve um aumento expressivo do comércio ilícito de escravos e, principalmente, uma elevação do custo, o custo de compra e venda de almas negras. Isso provocou, devido às pressões inglesas, um alto morticínio dos africanos que haviam sido recentemente capturados em solo africano, em sua travessia pelo Atlântico. Quando eles identificavam algum navio da marinha de guerra inglesa, eles jogavam todos os escravos no mar para, desta forma, conseguir se livrar do fraglante, tendo em vista que o comércio de escravos havia se tornado um crime, de acordo com a legislação britânica. Em 1845, a Inglaterra resolve recrudecer o combate ao comércio escravo através da lei de Bill Aberdeen, em 1845, que concedia totais direitos à Marinha Real Britânica para atuar de maneira mais incisiva no combate ao tráfico negreiro. A lei Bill Aberdeen reverberou aqui no Brasil em uma outra forma de lei, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que foi promulgada no segundo reinado. Esta lei, a Lei Eusébio de Queiroz, aqui no Brasil, ela proibiu a entrada de africanos escravizados, mas isso não impediu o comércio ilícito no Brasil e a chegada de africanos ainda era bastante expressiva. Já no final do século XIX, o processo abolicionista passa a ganhar maior vulto com a assinatura, em 1871, através de Princesa Isabel, da Lei do Ventre Livre. Esta lei determinava que, a partir desta data, as crianças nascidas no cativeiro passavam a ser libertas, passavam a nascer livres. Finalmente, em 13 de maio de 1888, a Princesa Isabel assina a Lei Áurea. Bom, isso se deu porque a agitação abolicionista havia atingido todas as camadas populares, inclusive as senzalas. Fugas em massas estavam ocorrendo. Então, quando a Princesa Isabel assina a Lei Áurea, o regime escravocrata no Brasil já não se sustentava. Entre as inúmeras estratégias dos negros contra o regime que cerceava suas liberdades, podemos encontrar a insubmissão às regras do trabalho. Essa é uma ideia bastante fecunda, no sentido de que, se eu tenho que trabalhar e sei que não vou receber nada por esse trabalho, pior ainda, eu tenho consciência total de que nasci escravo e vou morrer escravo, então, eu trabalho no meu ritmo. Então, essa é uma forma subliminar de resistência altamente relevante. Uma outra estratégia dos negros foram os movimentos de ocupação de terras, e isso a gente pode ver na história da formação de quilombos no Brasil. Outras estratégias também bastante eficientes foram revoltas, fugas, e os famosos justiçamentos, que eram os assassinatos dos senhores. Para Florestan Fernandes, a situação do negro no pós-abolição foi quase tão traumática quanto o próprio regime escravocrata. Então, para Florestan Fernandes, foi exatamente neste período que se potencializou as relações racistas no Brasil, provocando desajustamento psicológico, cultural, social e econômico. Pois não houve nenhuma preocupação por parte da elite escravocrata com a integração socioeconômica das vítimas diretas ou indiretas do cativeiro. Isso provocou profundos desarranjos sociais, e principalmente se considerarmos que as poucas chances que os negros recém-libertos tinham no mercado eram representadas por subempregos e ocupações simples e mal remuneradas. Essa ideia de que o racismo se consolidou no Brasil de forma bem mais evidente no pós-abolição do que no próprio regime da escravidão pode ser representada em uma política de Estado para o extermínio do negro no Brasil. Esta política de Estado tinha como objetivo principal o branqueamento da população. As elites, os governantes e parte da intelectualidade brasileira entendiam que o motivo para o atraso do Brasil no conserto das nações no cenário internacional era a miscigenação racial. Então, eles acreditavam que o branqueamento progressivo da população traria o Brasil para os trilhos do desenvolvimento e do progresso. Para Abdias do Nascimento, a miscigenação foi considerada estratégia de liquidação da raça negra no Brasil, pois o contingente negro, neste período, estava desaparecendo sobre o clareamento progressivo da população. Então, as políticas de branqueamento, neste verdadeiro projeto de Estado, buscavam restringir qualquer forma de crescimento da população negra. Isso de acordo com o pensamento de Abdias do Nascimento. Bom, para Florestan Fernandes e também Cabenguele Monanga, as raízes históricas do racismo no Brasil estão muito além do regime escravocrata. Outro viés da realidade aponta para esse recrudescimento dos processos racialistas no Brasil, que foi a política de Estado que orientou um projeto de nação integralmente atrelado à tentativa de eliminar do quadro institucional e da vida cotidiana o negro brasileiro. Esse projeto de nação tinha como fundamento a ideologia do branqueamento que orientou a política eugenista de meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial em 1945, quando esta visão passou a se constituir em um novo formato. Podemos considerar como essência do projeto de nação para os brancos a ideia de que esses processos raciais legitimou a ideia da inferioridade da população negra e da superioridade da população branca. Tratava-se de uma tentativa de tornar o Brasil um país de brancos e, portanto, um país que eles consideravam como desenvolvido e limpo. Em pleno Estado Novo, na ditadura Vargas, em 1938, foi assinado um decreto-lei de número 3.010 que exigia do solicitante de vistos que se apresentasse pessoalmente ao cônsul para que o diplomata visse se o candidato era branco, negro ou se tinha alguma deficiência física. Este é um processo radical de eugenia. Essa é uma ideia extremamente perturbadora, já que segmentos letrados da sociedade brasileira e muitos homens do governo, incluindo o próprio Getúlio Vargas, acreditavam que o problema do desenvolvimento brasileiro estava relacionado à sua má formação étnica. Eles acreditavam mesmo que, trazendo bons imigrantes, entre aspas, para o Brasil, ou seja, brancos que se integrassem à população branca, o Brasil, em no máximo 50 anos, se transformaria em uma sociedade mais desenvolvida. Bom, a prática eugenista de tornar limpo o país possui como ponto de partida a valorização da estética branca e o total detrimento da estética negra. A matança simbólica, neste contexto, desenvolve na consciência e no imaginário coletivo uma carga de significados pejorativos sobre o negro. Desarticulando, desta forma, qualquer possibilidade de uma unidade positiva e valorativa da imagem negra. Isso repercutiu, inclusive, tristemente, no próprio imaginário dos afro-brasileiros, que passaram a conviver em uma sociedade que, simplesmente, os consideravam como seres inferiores. Bom, a matança concreta não se constituía numa matança física, exterminando-se o corpo, mas, sim, ela criava, no âmbito da legalidade, estratégias para engessar qualquer possibilidade de ruptura da condição marginal do negro no Brasil, neste período da história. Então, essa condição marginal era percebida claramente na educação, no mundo do trabalho, na saúde e também na habitação. Então, para Fernando Henrique Cardoso, Cabenguele Munanga e Flávio Gomes, houve uma verdadeira negação da cidadania negra no Brasil. Então, na história da população negra, não houve contemplação no acesso à terra, à educação ou ao trabalho. Desta forma, segundo esses pensadores, o braço livre desejado era o braço do branco, sem mácula, e não o braço do liberto ou do negro degradado pela escravidão. Após a Segunda Guerra Mundial, principalmente em função da fundação da ONU e a constituição da Declaração Universal dos Direitos do Homem, houve uma mudança de perspectiva com relação à ideologia dominante e à visão que se tinha do negro no Brasil. O mundo estava bastante modificado, principalmente por conta dos avanços da noção de direitos humanos. Mas será que isso representou algum avanço positivo para a situação do negro no Brasil? Então, após a Segunda Guerra Mundial, criou-se um verdadeiro mito da democracia racial. A partir da década de 1930, no Brasil, e principalmente após a Segunda Guerra Mundial, houve um movimento que redefine, no campo teórico, as relações étnico-raciais. Essa redefinição, essa nova ótica, era definida através dos conceitos de cordialidade e da harmonia entre negros e brancos. Vivia-se novos tempos, mas uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Essa suposta cordialidade, entendida como a ausência de conflitos e desigualdades étnicas, foi definida, conceitualmente aqui no Brasil, como democracia racial. O fato é que cenários foram reformulados, as estratégias foram outras, mas a essência da discriminação, do preconceito e da desvalorização do negro continuou a mesma. Então, mudam-se os cenários, mas não mudam-se a própria realidade. A ideia da democracia racial é bastante complexa. Para esta ideologia, a população negra não representava mais, segundo os argumentos políticos, a causa do atraso ou da degradação da civilidade brasileira. Mas, quando a gente observa a realidade histórica, percebemos com muita clareza que os afro-brasileiros continuaram ocupando posição marginal na educação, no mundo do trabalho, na saúde e na habitação. Exatamente como era antes da construção desta ideia de democracia racial. Então, a ideia de uma condição de equidade entre negros e brancos no Brasil, jamais ultrapassou os limites da própria argumentação teórica. Era uma retórica elitista. Como vimos através desta breve resenha sobre a história do negro no Brasil, ele sempre ocupou uma condição marginal em nossa sociedade. Vimos também que ele foi transformado em coisa dentro do regime da escravidão. Vimos também em detalhes como a situação no pós-abolição foi quase tão traumática quanto o próprio regime quanto o próprio regime da escravidão. Bom, vimos também que existiu um projeto de Estado que visava o clareamento da população brasileira. Bom, a miscigenação era entendida por parte das elites e intelectuais aqui no Brasil como motivo, como fator de atraso do próprio Brasil. Também foi possível perceber que a potencialização do racismo e do preconceito racial no Brasil se verificou exatamente por conta desta política de Estado que visava o clareamento no Brasil. Os movimentos negros no Brasil, através de uma luta árdua e cotidiana, vêm conquistando direitos civis, políticos e econômicos para os afro-brasileiros no Brasil atual. Bom, e tem uma questão, uma pequena ressalva que eu faço para a questão do não recrudescimento das relações étnico-raciais. Do meu ponto de vista, não é colocando em lados opostos, brancos contra negros, que vamos conseguir resolver a questão racial no Brasil. Desta forma, eu me alinho ao pensamento de Martin Luther King. Para Martin Luther King, era a união e não a cisão entre classes que levaria às conquistas dos negros nos Estados Unidos. E a história comprovou que ele estava muito correto. Então, eu acho que nós conseguiremos resolver essas questões das relações étnico-raciais no Brasil através da união. Através da união em torno de um projeto de educação coletiva. Bom, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo numa próxima oportunidade. Até breve! Tchau!